O pagodeiro tava beijando quem? Não, pelo amor de Deus, você me manda essa foto agora! Claro! É com você mesmo que eu quero falar! A Elia Pimenta! É! Em carne, osso e dentes afiados! Calma, Elia, calma! Mas o que foi que aconteceu? Você tá nervosa? Você é um fingido! Você é um cara de pau! Me deixa falar, Elia, calma! O que? Pra você me contar mais mentiras, eu vou acabar com a sua raça! Elia, deixa o rapaz falar! Nós aqui não temos segredo nenhum pra ninguém! Elia, assim, você está assustando o Mendoncinha! Ele não conhece o seu gênio de grande bailarina! Você quer sentir o meu gênio pulando no seu pescoço, Neymar? Vamos embora, Elia, isso não vai acabar bem! É claro que vai acabar bem, Fidelio! Se a Elia ouvir o que Mendoncinha e eu temos a dizer... Elia, use a razão! Que razão? Que razão? Eu penso e eu falo o que eu sinto! Eu sei, é claro! Isso que fez de Elia uma grande bailarina, uma grande artista, não é? Mas no mundo dos negócios, nós temos que agir com mais frieza! Elia, veja bem! Eu vou explicar! O pai do Mendoncinha e eu éramos velhos... Será que dava pra você trazer o assunto pra aqui e agora? Estou tentando explicar! Éramos sócios, éramos conhecidos e quando o Mendoncinha me apresentou a ideia do seu programa, eu olhei e falei, esse investimento é lucro certo! Mentira sua! Mentira sua! Você queria era me ter presa a você! Você está vendo? Mendoncinha, eu disse a você! Eu não queria aparecer! Eu tinha certeza que se a Elia soubesse que eu estava no projeto, ela não iria aceitar! Eu sei, você me avisou, mas... E se nós abríssemos as finanças do programa pra ela? Mas o que esses dois estão tramando? Caramba! Tem certeza que esse número é de verdade? Deixa eu ver... É claro que é! É... De verdade, imagina! Está tudo comprovado com notas fiscais, com os depósitos bancários dos anunciantes e uma cota de patrocínio entrando a cada semana, Elia! Você vai me arrumar um pouco de água? Porque essa quantidade de números me deixou... Grog! Mas não é pra menos! E vocês nem imaginam quem está aqui! A grande Elia Pimenta! Por favor, Elia, vem cá trocar umas palavrinhas com a gente! Nossos internautas vão adorar! Tem gente do mundo inteiro querendo falar com você, Elia! Eu nem sei se eu rio, se eu falo, se eu escrevo... Mas, de qualquer forma, é uma sensação muito boa estar ainda tão viva na memória de tanta gente! E põe viva nisso! O embaixador da França acaba de lhe enviar rosas brancas virtuais! Eu posso sentir o aroma, embaixador! E tem um internauta querendo falar com você ao vivo do Japão! Vamos ver? Obrigado, Elia! Você está no danço! Entendeu o que ele falou? Entendi! Ele disse que sentiu Deus na minha dança! Dom Morigato! Eu fui muito feliz no Japão! Ela era amada lá! Ai, ainda é! É um orgulho muito grande ter uma brasileira que mexe com o mundo inteiro, Elia! Não, mas não sou eu! É a arte que provoca esse efeito nas pessoas! Porque a arte passa por cima de todas as nossas diferenças! A dança fala a linguagem do corpo, fala a linguagem da beleza, da emoção! Acho que é isso!